É tão linda a minha aldeia O lugar onde eu nasci Sob a luz de uma candeia Lembro até onde eu vivi É tão lindo o amanhecer Cai o sol sobre as verdades Lá não pudeste viver Hoje choras de saudades Na hora da ave maria Quando os sinos vão tocando É chegado o fim do dia Nossa gente vai rezando Nessa hora de alegria Lá no Cifre para a ceia A hora da ave maria Uma linda minha aldeia O jardim das oliveiras Guarda os teus lindos trigais És a esperança verdadeira És a terra de meus pais É tão linda o amanhecer É tão linda o amanhecer É tão linda o amanhecer É chegado o amanhecer É tão linda 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 o amanhecer O que é isso?